Fala Jovem Tech, se você está aqui procurando o celular intermediário-prêmio ideal, com desempenho poderoso e recursos de última geração, é só assistir bem atento, visualista com os melhores especialmente para você. Não gostei. Que isso? Asmei. Então fique aí para conferir os melhores celulares intermediário-prêmio. Você vai encontrar celulares tão potente que vai parecer até mais um top de Lia, só que com preço justo. E agora vamos para o primeiro celular da lista, o Galaxy A54. Ele que tem uma tela com cores vibrantes e um bom ângulo de visão, além de ser mais brilhante do que outros celulares da mesma faixa de preço. O som estéreo é de boa qualidade e ainda é resistente a água e poeira, o que significa que ele pode ser usado em situações mais extremas e sem danificar ele. Ele pode ser mergulhado a 1 metro d'água até 30 minutos, segundo a Samsung, mas você não vai querer testar, né? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O Galaxy A54 é um celular da Samsung que oferece um ótimo custo-benefício. Ele tem um chip Exynos e que é um pouco mais rápido que os modelos anteriores e tem 8 GB de RAM. Isso significa que ele consegue segurar todos os aplicativos abertos sem travar e com fluidez melhor que o A53. Um dos pontos fortes desse intermediário da Samsung são suas câmeras. A câmera principal tem um sensor de 50 megapixels e tira boas fotos diurnas e noturnas com HDR eficiente e sem ruídos à noite. E a qualidade é realmente muito boa. No entanto, claro que você não vai encontrar a mesma qualidade fotográfica do Galaxy S23. E nem pode, né? Já que ele é um celular top de linha. Nas gravações, temos aqui filmagens em 4K, boa estabilização, foco ágil e a captura de som está acima da média. Está bem bom, viu? Pegando em outra parte bem importante, inquisito e indispensável na hora de escolher o seu celular, o A54 tem uma bateria de 5.000 mAh. Ela dura bastante tempo e permite que o seu celular seja usado o dia inteiro sem precisar recarregar. Agora partimos para um celular que promete conquistar muitos corações. Mas antes de falar nele, aproveita, dá um like, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos como esse todos os dias aqui. Indicando os melhores produtos para você comprar e economizar. E voltando para o Note 12 Pro, ele conta com a tela de 6,67 polegadas, que é simplesmente incrível. Ela possui um painel AMOLED, o que significa cores vibrantes e pretos profundos. Além disso, a resolução é excelente, ou seja, imagens nítidas e detalhadas. Mas o destaque fica por conta da taxa de atualização de 120 Hz. Isso quer dizer que a tela atualiza 120 vezes por segundo. Para você que não entende muito, uma tela de 60 Hz tem menos taxa de atualização. Então a tela que é 120 Hz, ela vai aparecer as imagens primeiro e ainda vai ficar mais fluida a navegação. Igual nesse exemplo do vídeo abaixo que eu coloquei para você. Agora vamos falar do coração desse aparelho, um processador Redmi Note 12 Pro. Que traz o modelo da MediaTek, o Dimensity 1080. E o que eu posso dizer que ele é competente para o segmento, viu? Esse chipset promete uma performance razoável. Além de oferecer compatibilidade com as redes 5G. Então se tiver disponível na sua região, pode ter certeza que a velocidade de navegação vai ser muito rápida. É mesmo, é? Então se você é fã de jogos ou precisa de um desempenho mais potente nas suas tarefas, o Redmi Note 12 Pro está preparado para te acompanhar. Um dos pontos mais importantes para muitos usuários e para mim também são as câmeras. O Redmi Note 12 Pro não decepciona nesse quesito. Ele traz o sensor principal de 50 megapixels que garante fotos com muitos detalhes e cores vibrantes. Além disso, temos também duas lentes, o que deixa esse conjunto completasso. E olha só, a câmera principal ainda conta com uma estabilização óptica de imagem, ou seja, suas fotos vão ficar ainda mais nítidas. Mesmo se você estiver com um pouco mais de tremor nas mãos, você vai arrasar nas fotos com o Redmi Note 12 Pro. A sua bateria tem 5000 mAh e suporte a carregamento rápido de 67 watts. Então além de você ter uma boa autonomia de uso, ele ainda carrega seu celular super rápido. Uau! E agora chegando no Xiaomi 13 Lite, ele vem com a tela AMOLED de 6,5 polegadas, que exibe imagens muito boas e ainda tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que como falei anteriormente, deixa a navegação do celular muito mais fluida. Na parte de desempenho, ele tem um processador Snapdragon 7G1, que é um chip intermediário da Qualcomm. Embora não seja o mais potente do mercado, ele oferece um desempenho competente para as principais tarefas, ele roda jogos e aplicativos tranquilamente. Na parte das câmeras, ele possui um sensor principal de 50 megapixel, que tira fotos nítidas e bem detalhadas. E todo o seu conjunto não vai fazer feio tirando ótimas fotos para você no seu dia a dia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na parte de bateria, ele tem uma capacidade de 4500 mAh, que vai aguentar tranquilamente um dia todo de uso. E o seu carregamento rápido de 67 watts vai ser muito bom para você carregar seu celular rapidamente. Ele ainda possui 5G, suporte ao Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC, que é ideal para você fazer pagamento por aproximação. Aqui você vai estar conectado em todos os sentidos com este ótimo celular. E não se esqueçam, o link de todos os celulares com os melhores preços estão aqui na descrição para que você possa economizar na sua compra. E partindo para o Moto Edge de 30 Fusion, ele traz uma tela OLED de 6,6 polegada, que exibe margens de muita boa qualidade e ainda tem uma taxa de atualização de 144 Hz. Então pode ter certeza que a tela desse celular vai exibir margens de extrema qualidade durante o seu uso. No desempenho, ele chega com o poderoso processador Snapdragon 888 Plus, trazendo com ele ainda um 5G. Então no desempenho pode ficar tranquilo, vai parecer até que você está usando um celular top de linha quando você estiver usando esse aparelho. É claro! Na parte de câmeras, esse celular tem uma câmera principal de 50 megapixel, que captura imagens nítidas cheias de detalhe. E todo o conjunto de câmera dele não vai fazer feio quando você quiser tirar fotos ou fazer gravações de vídeo. Esse celular vai te surpreender. A sua bateria ainda possui 4.500 mAh e carregamento rápido de 68 watts. E pode notar que todos os celulares que eu estou trazendo nessa lista possuem o carregamento rápido. E um preço bem atrativo. Já os celulares da Apple, você paga uma fortuna e mesmo assim não possui carregamento rápido. Triste isso, né? Me deixe aqui nos comentários sua opinião. E agora chegamos no Poco F5 Pro, um dos mais aguardados aí pela galera que curte celulares da submarca da Xiaomi. Já de cara ele traz uma tela OLED grande e com resolução de 2K. Isso significa que você terá uma qualidade de imagem impressionante e tem mais. A sua taxa de atualização é de 120 Hz. Um dos pontos principais e que a galera sempre curtiu esse celular foi o processador potente. E isso há pouco não decepcionou. Esse celular vem equipado com um poderoso processador Snapdragon 8 Plus G1, uma versão mais parruda e com eficiência energética. Isso significa que você terá um desempenho de alto nível para rodar seus aplicativos, jogos e multitarefas sem problemas. E o top disso é que além de ganhar mais potência, você ainda vai economizar bateria. Um bom upgrade, né? E claro que eu não poderia esquecer das câmeras do Poco F5 Pro que traz com ele uma câmera principal de 64 megapixels com estabilização óptica de imagem. Ou seja, você vai ter imagens nítidas e sem borróis. E todo o seu conjunto não vai fazer feio trazendo ótimas fotos para você tirar no seu dia a dia, além das gravações. A bateria do Poco F5 Pro é generosa, com capacidade de 5160 mAh, que traz uma ótima autonomia. Assim você pode sair de casa tranquilo sabendo que o celular vai aguentar o dia todo de uso. O carregamento é rápido com 67 watts. Assim vai salvar muito você quando você tiver que sair se o celular tiver com pouca carga. E ainda possui carregamento sem fio de 30 watts. E se você gostou desses celulares e está pensando em aparelhos mais acessíveis, vou deixar meu vídeo dos melhores celulares até 1.500 reais. É uma lista que eu fiz com muito carinho e que tem os melhores até essa faixa de preço. Então valeu e até o próximo vídeo, Jovem Tech.